Bom dia! E aí, maravilhosa! Que coisa boa estar com vocês! Espera aí, Miquel, que a gente já vai conversar, tá bom? Deixa eu tirar essa música, né? Uma música muito bem pensada para a nossa aula agora. Por quê, meus amores? Porque a gente vai começar a estudar um capítulo chamado Sustentabilidade. Então, nada mais do que uma música onde realmente aborde esse tema. Deixa eu ver aqui os meus amores, como é que estão. Admiti mais algumas pessoas. Meu bate-papo já está bombando. Deixa eu ver, Miquel, eu assisti o filme lá. É muito bom o filme, que bom, meu amor, fico feliz. E as mina íris, mulher, você retornou! Que coisa boa! Só uma pergunta, cadê seu livro de inglês? Tô brincando, Flor. Tô muito feliz em ver você de volta, tá? Muito feliz mesmo. Bom dia, Bianca. Maravilhosa. Bom dia, Gustavo. Gustavo sempre está aí com o Tia Adriana, é o primeiro da fila. Ele, logo quando eu entro, ele, pá, aceita, aceito. Então, bom dia a todos os meus amores dos oitavos anos. Eu tô toda ecológica hoje. Bi, ó. Olha só, que bacana. A gente vai abordar um assunto muito legal, muito legal mesmo. Deixa eu ver. Nairis vendo o EAD. Miquel, por favor, vamos receber a nossa colega com os braços abertos. Que isso... Não, não vai chover. Não. O clima tá ruim. Não tá pra... Acho que não tá pra chuva, não. Não fala em chuva, não, porque minha roupa tá toda no varal. Vamos começar. Deixa eu admitir mais umas pessoas. Tá vendo, Nairis? Miquel, tirando onda aqui de você. Dizendo que vai chover. Não, não diga assim, que maravilha. Seja bem-vinda, gatíssima. Participe conosco a aula todinha. Meus amores, como vocês sabem, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente termina a semana juntinhos. Isso, pra mim, é motivo de alegria, tá? Eu passo a semana todinha com as outras turmas. E na sexta-feira, eu estou com os meus amores dos oitavos. E, pra mim, é um motivo de muita, muita felicidade. Então, eu vou compartilhar a nossa tela de hoje. Eu gostaria que você pegasse o seu livro, tá certo? E abrisse na nossa atividade remota complementar, que é a Para Casa. Ela foi a página 126. Eu gostaria que você abrisse aí, por favor, seu livro, na 126. Vamos lá. Deixa eu aumentar meu slide aqui, pra ficar bem melhor pra vocês. Muito bem. Então, a gente tem que continuar com os nossos cuidados, não é? Graças a Deus, aí já temos uma data de retorno do terceiro ano, do segundo, do primeiro. Então, já, já chega nos oitavos. Vocês vão ver, tá? É só uma questão de um pouco de adaptação, pra rapidinho voltar nonos, oitavos, sétimos, e a turma toda, e a galerinha toda. Então, mesmo assim, a gente precisa continuar com a nossa prevenção, tá bom? Então, vocês continuem com o uso da máscara e a higienização das suas mãos, tá certo? Vou contar com vocês aí nessa questão desses cuidados contra o Covid-19. Bom dia, Kaique! Você tá bem, meu amor? Vamos lá? Deixa eu passar o segundo slide pra vocês. E a palavra que o Teodrano tem pra você no dia de hoje é a seguinte. Você sabe que dia é hoje? E aí? Que dia é hoje? Hoje é dia 20, 24, 28, 32, 68? Não! Hoje é o dia de você recomeçar. Hoje é o dia que você tem pra ser feliz, sabia? Hoje é dia, Deus te deu oportunidade de vivenciar tudo de novo hoje. E isso tem que ser motivo de benção, tem que ser motivo de gratidão. Você tem que ser grato a Deus, porque Deus todos os dias, Ele permite que você acorde, que você faça novamente. O que não deu certo ontem, hoje pode dar certo, tá certo? Pode dar certo, tá certo? Então, eu gostaria que você esquecesse tudo o que não deu certo ontem. Ah, professora, ontem eu fiz uma atividade, não me saí muito bem. Ontem eu tava meio down, eu tava meio estranho. Então, a gente vai deixar essa negatividade pra lá. E você vai entender, nessa frase que eu coloquei pra vocês hoje, que hoje é o dia de recomeçar. E hoje é o dia que você tem para ser feliz. Então, você vai esquecer ontem, certo? Você vai esquecer a incerteza de ontem, aquele baixo astral de ontem. Você vai virar a página e começar tudo de novo. Agora, começar com a gratidão, com um sorriso no rosto. E é agradecendo porque Deus te deu uma nova chance, tá bom? E essa nova chance é extremamente importante. Sabe por quê? Porque o hoje não acontecerá de novo, viu? O hoje nós só temos hoje, tá certo? Então, tentem vivenciar o hoje da melhor forma possível. Tá bom, meus amores? Deixa eu ver aqui meu bate-papo como é que está. Deixa eu ver o que é que os meus amores estão colocando. Professora, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Nos últimos dias, minha avó falou que queria me dar um computador no dia do meu aniversário. Uau! Que coisa boa, Gustavo! Parabéns! Diga a vovó que ela é show de bola, tá bom? Quando eu for vovó, eu quero ser uma vovó bem massa também. Deus permita. Mas agora não, viu? Eu não tenho estrutura nem beleza para ser avó agora, tá? Estou falando daqui a 10, 20 anos, por aí, mais ou menos. Na próxima aula, coloque uma música de Joelma. Nossa! Isso é calipsão! Tá bom, dia coloca. Deixa eu ver aqui. Eu nem lembrava que Santa Cruz era tão quente. Falando em chuva, gente, ontem fez um calor que era capaz da gente colocar um ovo na calçada e fritar sem panela, sem óleo, sem nada. Agora, ontem foi quente, viu? Voltamos, né? A nossa temperatura normal. Não podemos nem... Bom dia, Alisson! Não podemos nem estranhar esse tipo de temperatura, né? Porque Santa Cruz é assim. Vamos continuar, meus amores, para o próximo slide. Vamos à correção da nossa atividade remota complementar, tá certo? Página 126. Eu gostaria que você abrisse aí e acompanhasse a correção dessa atividade. Caso você tenha respondido errado, não tem problema algum. Apaga, coloque a resposta correta, tá certo? Porque na volta, eu acredito que nós teremos que corrigir essas atividades. Nossa, vai ser muita atividade para corrigir, né? Mas a gente aos pouquinhos dá conta. Então, vamos lá. Eu tinha aí um título chamado Mobility, certo? Deixa eu admitir meu colega Emanuel aqui. Mobility. Certo. Quando o slide passar, a gente pode começar a correção. Beleza. Então, tinha assim. Read the text below and answer the questions. Tinha uma imagem mostrando dois japoneses, chineses, coreanos, alguma coisa nesse nível, tá? Eu me lembro de BTS. Cadê, Bianca? Eu me lembro de BTS. É japonês. Ele é coreano, professora. É coreano. Para mim, gente, infelizmente, é tudo a mesma coisa. Tudo tem os olhinhos puxadinhos. Tudo são porongas. É, a Bianca já está pegando A. Esses são chineses. Tá bom, Bi. Tá certo. Vamos lá. Então, tem um texto que dizia assim. Encouraging cycling in Hong Kong. Cycling is a safe and begin activity, but cyclists are vulnerable to risk and danger caused by the speed, power, and letality of motor vehicles. Aggressive driving is endemic in Hong Kong. Airbags and crash protection for occupants of cars encourage drivers to take more risk, thereby putting at greater risk the lives of people walking and cycling. We should be challenging the conventional wisdom of non-cyclists who say cycling is dangerous and target the tyranny of dangerous vehicles, including cars, taxis, buses, and trucks equally. This means campaigning for traffic calming and zero tolerance of speeding and bad driving practice such as unsafe overtaking. Bom, resumidamente, o que está acontecendo aí? Obviamente, a gente sabe que se for comparar um carro a uma bicicleta, né? Infelizmente, as pessoas que estão dentro do carro dirigindo, eu estou generalizando, mas quem tem esses cuidados, muito obrigada, é uma pessoa bem consciente. Mas as pessoas não respeitam muito os ciclistas. E, às vezes, até os próprios ciclistas, por não ter uma ciclovia, eles também atrapalham, né? De certa forma, o trânsito. Vamos dizer assim, eles estão dentro aí. Vocês sabem que o trânsito de Santa Cruz é uma verdadeira loucura. Você divide o trânsito com ciclistas, com animais, não é assim? Então, a gente tem que estar aí se dando uma de doido para conseguir não bater nos animais, para conseguir não causar nenhum dano aos ciclistas, fora os pedestres também, né? Vamos colocar os pedestres no meio, porque os pedestres, eles andam no meio da rua, eles não atravessam na faixa de pedestres. Então, é uma falta de respeito coletiva, vamos dizer assim. Em Hong Kong, o que aconteceu? Aí tem uma campanha, aonde fala que os carros, eles querem ter mais poder do que os ciclistas. Por quê? Porque eles têm o airbag, o airbag, né? Porque eles têm aí algo que evita a batida, que é aquele pipipipi, né? Eles têm aí algumas coisas que fazem com que o motorista continue correndo, continue sem respeitar as leis do trânsito, e continue também sem respeitar os coitados dos ciclistas, tá certo? Então, a campanha é para ter a diminuição da velocidade, tá certo? E você dirigir melhor, você está mais atento aí aos riscos que os ciclistas correm aí no nosso trânsito. No nosso não, no trânsito de Hong Kong. Vamos passar aí para as nossas perguntas. Vamos lá. Question 1. Ô, Adriane, eu não coloquei, mas eu digo aqui, né? Question 1. Ah, meu Deus, a professora do inglês, ela é chocante. Vamos lá. What are some reasons for aggressive driving according to the test? Então, quais são as razões para a... Ah, meu Deus, meu marido olhando para mim, dando risada. Me diz o que é que eu faço com uma coisa dessa. Eu só não posso dizer nada porque eu estou dando aula, tá? Calma. Deixa que eu falo com você 11h20. Vamos lá, meus amores. A resposta da questão 1 é a primeira resposta, tá certo? System such as airbags and crash protection. Hoje eu estou engasgando demais. A questão 2 diz assim. Vou resumir. Vou... Vamos de novo, Renato. Vai para lá porque eu já estou me atrapalhando com a sua presença. Tranca aí. A questão 1, a resposta correta é a primeira. Certo? A questão 2 diz assim. How does the Hong Kong Cycling Alliance plan to lower the vulnerability of cyclists? Então, como é que essa aliança, ela quer diminuir a vulnerabilidade dos ciclistas? Também é a resposta 1, certo? Onde diz assim. By educating people and punishing those who break traffic laws. Então, eles querem educar aí, né? Novamente as pessoas, educar de acordo com as leis de trânsito e punir quem não respeitar as mesmas. Tá bom? Deixa eu ver o meu bate-papo. Então, a primeira e a segunda. Não, Bianca. Não. Não. Eu não quero. Vamos lá. Eu vou passar aqui, meus amores, para o próximo slide. Nós vamos continuar os nossos conteúdos através da página 70. 70. Abra na página 70. Olha que bacana. Olha que título tão show de bola. Gente, o que é a sustentabilidade em si, tá? O que que é a sustentabilidade? Então, entenda primeiro aí, olha só. De uma forma simplificada, certo? A sustentabilidade pode ser definida como ações ou atividades humanas que visam suprir as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras, tá? A sustentabilidade tem como pilar três elementos. Meio ambiente, impacto social e economia, tá bom? Então, a sustentabilidade, ela tem três elementos. Não esqueçam. O meio ambiente, o impacto social e a economia. Por isso, entende-se que uma sociedade ou sistema, ser sustentável, deve-se iniciar a conservação do meio ambiente, o bem-estar social e o ganho econômico, de modo que não coloque em risco os dois primeiros elementos. Eu vou passar aqui para vocês, porque tem outras informações aqui nos nossos slides, tá? Eu coloquei de outra forma. Vamos ver aí os tempos de decomposição de alguns elementos, certo? Para a gente começar a ter um pouquinho de consciência ambiental. Atenção. Quando você joga um papelzinho no chão, certo? Na rua. O que acontece com esse papelzinho? Se ele não for recolhido e ele não for realmente separado para ele ser reutilizado, ele vai demorar de três a seis meses para ser decomposto. Os panos. Olha aí. Santa Cruz. Seis meses a um ano. Filtro de cigarro. Aquela bituca, não tem? O restinho do cigarro. Mais de cinco anos. Olha, imagina. Se para o meio ambiente ele demora tanto tempo, imagina o mal que ele causa ao pulmão do ser humano. Madeira pintada. Mais de 13 anos. Nylon. Um simples fio de nylon. Bem fininho. Quase não visto, né? A gente quase não consegue enxergar. Mais de 20 anos. Metal. Mais de 100 anos. Alumínio. Mais de 200 anos. Plástico. Está lá na igreja, tomei um copo d'água, aí pego aí meu copo de plástico e puff no meio da rua. Olha aí. Mais de 400 anos. Ou a minha garrafa de água descartável. Vidro. Mais de mil anos. E a borracha não tem nem tempo calculado para sua decomposição. Olha só, minha gente. Que horrível. Papel está aí. Já mostrei. Caixa de papelão no mínimo seis meses. Embalagem de leite. Uma simples embalagem de um leite de caixinha. Certo? Também demora seis meses. Deixa eu admitir mais alguns colegas que estão chegando agora. Pano, já dissemos. Filtro de cigarro também. Um chiclete. Olha aí a galerinha que gosta de estar mascando o chiclete. Cuspir meu chicletinho no meio da rua. Coitado desse chiclete. Ele vai passar cinco anos no meio ambiente. Olha que bacana, né? Puxa vida. Pegue seu chiclete e jogue no lixo, abençoado. Vamos lá. Madeira pintada. Já falei. Boia de isopor. Não sei nem se usa, mas boia de isopor. Mas olha quanto tempo. Demora praticamente uma vida toda. 80 anos. Copinha de plástico. Já falei. Garrafa plástica também. Latinha de cerveja. Olha aí para os papais que gostam de consumir uma latinha de cerveja. Pegou. Rua. Demora 100 anos. Então imagina se o papai toma uma caixa de cerveja, hein? Quantos anos demora para ir sair jogando aí no meio da rua. Linha de pesca. 600 anos. Jesus. Fralda descartável. Olha aí as mamães que tem bebezinhos que usam fralda descartáveis. 450 anos ela demora a fralda do seu filhinho que fez um cocôzinho. Tá bom? No meio do ambiente. Lixo radiativo. 250 mil anos. Caramba. Vidro. Aqui está mais do que no outro slide, viu? Cerca de um milhão de anos. Lá estava mil anos. Aqui está um milhão de anos. E o pneu, né? Ninguém sabe. Aí. Marquinhos. Digite no bate-papo, meu amor. Que o microfone está desativado. Então vamos continuar, meus queridos, só para você ter um pouquinho de consciência. Eu sei que vocês são show de bola. A nossa escola também sempre está com esse tipo de ação. Tá? Então vocês comecem a praticá-la. Não é só ver e sim praticar. Então a nossa unidade, ela começa com algumas imagens. E ela começa também com um título que diz assim. How sustainable am I? E aí? O quão sustentável você é? Será que você realmente é aquele carinha ou aquela garota que joga o papelzinho no lixo? Ou você é aquele carinha que você... Ah, tá bom, Marquinhos. Ou você é aquela pessoa que está lá... No meio da rua. Puf! Cuspiu o seu chicletinho, né? Que legal. Começa a mudar o seu pensamento. Não cuspa mais o seu chiclete. Vamos lá, meus amores. Vamos passar. Nós temos algumas imagens. Observe aqui essa galera numa caminhada. com garrafas de plástico, certo? Aqui eu tenho um tipo de energia, que é a energia solar. Professora, carregador de celular com energia solar? Yes, of course. Eu tenho aqui... Engoli chiclete. Quando eu era pequena, Emanuel, que eu estava chupando, mascando chiclete, a minha mãe fazia, menina, não engole chiclete que vai grudar nas suas tripas. Aí eu tinha medo, eu não engoli chiclete. Porque eu achei que a minha trip ia ficar cheia de chiclete, né? Eu ia morrer enxicletada. Aí eu não engoli o chiclete. Quando eu engoli, era capaz de eu morrer de desgosto. Vai grudar nas minhas tripas, eu vou morrer. E eu chupava, eu mascava muito chiclete, minha gente. Muito. Eu era chicleteira, enfim. Total. Bom, vamos continuar tirando a minha trauma de infância pra lá. Aqui, eu tenho uma... Duas garotas observando uma roupa que não lhe serve mais. O que você faz com uma roupa que não serve mais? Você simplesmente doa, que é uma boa ação. Se não serve pra você, serve pra sua irmã, pra sua prima, pra uma pessoa mais necessitada. Ou você pega essa roupa e... Ah, eu vou fazer pano de chão. Gente, antes de fazer pano de chão, doi pra alguém que é melhor. Aqui, eu tenho a energia através do vento. Aqui, vocês lembram que a gente estudou a questão da água? Aonde é mais econômico você escovar os dentes com um copinho de água do que com a torneira. Com aquela água, com a cera toda e se embora. E você lá escovando os dentes. E a água lá indo-se embora, né? Copinho d'água, não precisa desse horror d'água pra escovar os dentes também. Precisa de pasta e escova, e não desse horror d'água. Aqui, eu tenho a questão dos prints, né? Da escheros. O que você faz com as folhas que você utiliza? Você reutiliza? Por exemplo, eu tirei uma apostila pra estudar pra matéria de inglês. Aí, eu já estudei e essa apostila ficou ali. Gente, se atrás da apostila estiver limpa, usa pra fazer anotação. Usa pra outra coisa. Não simplesmente não jogue. Ou se você jogar, realmente, separe esses papéis e deixe um catador vir e pegar. Certo? Aqui, na última figura, eu tenho o lixo orgânico. Ele é bem separado, realmente, porque ele vai ser transformado em adubo, tá? Então, tudo, de certa forma, tem a sua reutilização. Vamos passar adiante. Cada imagem que nós vimos aí tem uma letra. Da letra A até a letra G, ok? E nós vamos passar adiante pra o próximo slide, questão 1. Look at the pictures. What do they have in common? Meus amores, o que que essas pictures, elas têm em comum? Veja aí. All of them are related to sustainability. Essa palavra é difícil pra falar. Ou, they show people's sustainable actions. Ou, they tell us how to sustain our consumerism way of life. E aí, na sua opinião, qual dessas três frases, ela tem a ver com as imagens que estão aí? É, Serginho, realmente. Eu vou compartilhar com vocês o pensamento de Serginho. Atenção. Imagina como um carregador de celular, o carregador, né, através do sol, ia carregar rapidamente. Você colocava, descarregou. Senão explodia o celular. Eita, Serginho, tu não existe, não. Vamos lá, meus amores. Qual opção você colocaria para a questão 1? Compartilha aí no bate-papo comigo. Opção 1, 2 ou 3. Aí, Emanuel, você não fala, certo? Você usa o carregador de energia. Esses meninos do oitavo ano são engraçadíssimos. Emanuel disse, e aí, como é que a gente faria para carregar o celular à noite? Eita, Jesus. Mais um carregador consome pouca energia, dá uns 5 reais por ano. É, Bianca, mas... Mesmo assim, a gente tem que ter essa consciência. Compre o carregador de noite. Pronto, foi o que eu falei para ele, de lua. Coloca a resposta da questão 1. Eitas, bença. Coloca a resposta da questão 1. Para de fazer o rir, que saco. Eu estou dando aula, eu sou a professora séria. Vai. Questão 1. E aí? Qual foi? Qual é? O que é que está pegando? Bom, todas essas imagens, elas têm a ver com a primeira opção, certo? All of them, todas elas, estão relacionadas com sustentabilidade. Beleza? Marcaram aí a opção 1? Já estão dando risada de mim. Meu pai do céu, meu Deus. Permita que eu seja uma pessoa séria, Senhor. Permita que eu não dê risada com esses alunos. Não pode. Não pode, gente. Para. Eu sou séria agora. Não vou rir. Vou passar o próximo slide, tá? 1. Tá bom, vai. Eu não gosto de ficar séria, não. Não tenho cara de séria de jeito nenhum. Vamos lá, meus amores. Questão 2. Deixa eu baixar meu bate-papo aqui para poder ler aqui para vocês. Which words below are synonyms of sustain? Meus amores, quais dessas palavras, na sua compreensão, são sinônimos de sustentar? E aí? Quais dessas palavras? Coloquem aí, por... Serginho, meu lindo. Página 70. Isso, Emanuel. Tem mais, viu? Tem mais. Tem mais palavras. E aí, minhas delícias? É, Bianca, também acho. Hurt é machucar. Faz bem para o coração e para a pele, Bianca. Dá risada. É muito bom dar risada. Eu só tenho um grande problema, né? Eu dou risada quando não pode. Aí é terrível. Aí eu tenho que me controlar. Porque eu já dei risada em cada situação que... Era para mim ter apanhado. Mas eu dou risada. Eu não aguento. Gente, quem é que está ligando para mim nesse momento? Deixa eu ver se é... Não, gente. É claro, ninguém merece. Achei que fosse coisa de escola. Vamos continuar. Olha só. Então, as palavras que elas podem ser consideradas sinônimos são as seguintes. Conserve, aqui. Certo? A segunda palavra. Vamos lá. Preserve, aqui. Preservar. E a última palavra também. Eu estou rindo aqui de Emanuel. Deixa eu compartilhar com vocês o que ele falou. Olha só, gente. Minha avó tem crise de riso quando fica nervosa. Uma vez ela riu num velório, gente. Tudo bem. Eu vou confessar. Já aconteceu isso comigo também. Me diz. Como é que a pessoa dá risada num velório, gente? Já me deu risada. Já me deu uma crise de riso uma vez. No meio do hino nacional. Eu na escola estudando. Só que a gente fazia fila, né? Tinha que fazer, botar a mão assim na frente do colega. Dar um distanciamento. Era um período mais retraído. Você não podia nem respirar. No tempo que eu estudava, a gente podia nem respirar. Aí eu estava lá no hino nacional, cantando maravilhosamente. E quando, de repente, me deu uma crise de riso. E eu não conseguia controlar. Era uma coisa tão absurda. Resultado, né? Eu fui advertida. Chamaram minha mãe na escola. Aí minha mãe me deu aquela. Não tem aquela. Aquele corretivo. Massa. Então, pronto. Aí me deu uma crise de riso. Aconteceu. Tadinha de mim. Apanhei. Apanhei. Bacana. A última palavra também faz parte do sinônimo de sustentar. Por quê? Porque é apoiar, tá certo? Significa apoiar, suporte. Ok? É, Yasmin. Você também é daquelas que rir de qualquer coisa. Né? Deixa eu ver. A professora estava dando uma bronca na sala e me deu uma crise de riso. Aquela fofoqueira da menina. A gente falou para a professora que eu estava achando bom. Que horror. Terrível, né? Eita, bicha fuchiqueira, né? Vamos lá. Vamos passar agora para qual questão? Amores, questão 3. Não precisa colocar o nome agora, tá certo? Porque o nome a gente só coloca na segunda aula. No finalzinho dela, beleza? Se eu ligar um ventilador gigante em um negócio de energia eólica e colocar um na frente do outro, eu vou ter energia infinita. Não, cara. Não. Vamos lá. Terceira questão. Fala-me, Cristo. Isabel vai assistir a aula. Vamos parar de brincadeira. Parou? Vamos lá, meus amores. Terceira questão. Why do you think sustainability is the theme of a chapter in this book? How important is it in your lives? Meus amores, por que você acha que o título... Deixa eu só dizer um negócio a Gilberto aqui. Gilberto, tivemos três palavrinhas. A segunda, conserve, certo? A quinta, reserve. E a última, support. Todas essas três palavras são sinônimos de sustain. Continuando a questão 3. Eu quero agora respostas pessoais. Você pode responder em língua portuguesa, tá bom? Você vai entender aí por que você acha que o título desse capítulo é sustentabilidade. E o quão importante é para as nossas vidas. Tá certo, amores? Vamos lá. Eu vou dar um tempinho para você responder. Um tempinho de um minutinho, tá? Pode responder em língua portuguesa mesmo. E aí, por que o título dessa unidade é sustentabilidade? Por que é o título desse capítulo 6 aí? Por quê? O que tem a ver? E o quão importante é, gente? Qual é a importância que esse título tem para a nossa vida? Para as nossas vidas, no caso, né? Bem respondido, hein, Emanuel? Eita, Emanuel. Responda direito, viu? Você é um menino mega inteligente, vá. Não vai colocar assim, porque uma hora chega para nós, né? Vamos lá, deixa eu desabilitar a minha canetinha. Toda vez eu esqueço aqui. Prontinho. E aí, meus amores? Quando você terminar, dá uma compartilhada comigo. Bom dia, Isabel. Dá uma compartilhada comigo no bate-papo, sua resposta, por favor. E aí, meu anjo, nós estamos na questão 3, tá certo? Por que você acha da página 71? Por que você acha que o título da unidade 6 chama-se sustentabilidade? E por que ele é um título tão importante? Vamos lá. Vamos lá. E aí, meu anjo, você acha que o título da unidade 6 chama-se sustentabilidade? E aí, meu anjo, você acha que o título da unidade 6 chama-se sustentabilidade? E aí, meu anjo, você acha que o título da unidade 6 chama-se sustentabilidade? E aí, meu anjo, você acha que o título da unidade 6 chama-se sustentabilidade? E aí, meu anjo, você acha que o título da unidade 6 chama-se sustentabilidade? E aí, meu anjo, você acha que o título da unidade 6 chama-se sustentabilidade? E aí, meu anjo, você acha que o título da unidade 6 chama-se sustentabilidade? E aí, meu anjo, você acha que o título da unidade 6 chama-se sustentabilidade? Vamos lá, meus amores. Eu estou precisando aqui... Emanuel colocou assim. Porque é importante influenciar e ensinar as crianças, desde cedo, a importância da sustentabilidade. Certo? Só um minutinho. Eu estou aqui no bate-papo respondendo uma... Eu quero mais participações. Cadê? Só tem a de Emanuel? Qual foi a sua resposta? Qual é a importância para esse título? E qual é a importância para as nossas vidas? Vamos lá, coloca aqui para mim. Meus amores, olha só. Eu coloquei aqui... É, coloquem o nome. Tem uma dúvida aqui. Coloque o nome e a série, por favor. Ô, Tia Adriana, a senhora não disse que era na segunda aula? É, mas eu quero agora. Vamos lá. Coloquem, por favor. Nome e turma. Vamos lá. Todos, viu? Coloquem aí para mim, por gentileza. Nome e série. Todos aí dos oitavos anos, por favor. Levantou a mão, coloque no bate-papo. O microfone está desativado. Rafa colocou, porque além de ensinar as crianças... Deixa eu ver aqui. Porque além de ensinar as crianças, torna o meio mais econômico e até mais sustentável. Beleza, Rafa? Obrigada pela sua participação, meu amor. Estou esperando os nomes, a série e a turma. Claro que a série é o oitavo, mas eu quero as turmas. Vamos lá. Está faltando um aluno responder aqui para mim. Eu quero o nome desse aluno aqui, ó. E aí Eu quero o nome desse aluno aqui. Obrigado.